Vamos saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, mais detalhes. Estamos aqui, começou a mudar o padrão. Se o pessoal lembrar e tiver arquivado ali, olha os vídeos antigos, vão ver que antes estava tudo seco. Agora, do dia 11 ao dia 15, nós temos o que? Começa a mudar o padrão. Vai espalhando um pouquinho a chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, começam a aparecer as primeiras pancadas aqui no oeste do Mato Grosso, sudoeste do Pará. Melhorou bastante aqui na metade sul do Mato Grosso, oeste e sul de São Paulo. A região sul como um todo, deu uma senhora melhorada na chuva. Volumes bons de chuva, variando aí de 25 a 50 milímetros, um pouquinho menos aqui em Santa Catarina, mas aqui também não tem tanto problema. Rio Grande do Sul aqui melhora o plantio, aqui continua atrapalhando por excesso de umidade. Excelente para o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, alguma coisinha no Rio. Começa levemente aqui no sul de Minas, talvez ali, deixa eu ver até quando, até dia 15, acho que ali pelo dia 14, 15, alguma coisinha perdida aqui no Cerrado Mineiro, depois do dia 18, 20. Observem bem esse mapa. Aqui também, na parte do leste e nordeste, pancadas isoladas de chuva. Mais nuvens do que chuva, mas tem alguma coisinha aqui que é o normal. Grande parte do nordeste dentro do padrão. Então, começa a vir a chuva. Para quem quer plantar aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo, pode aproveitar talvez agora nessa quarta, quinta, sexta, um pouco antes da chuva, porque a partir de sexta a sábado a chuva chega. No Paraná é principalmente final de semana, Mato Grosso do Sul fim de semana, São Paulo também sábado e domingo e alguma coisa na segunda. No Rio Grande do Sul já melhora a partir de sábado à tarde. Domingo e segunda é bom no Rio Grande do Sul. E aqui, olha só como já mudou, como vai avançando a umidade. Aumentou a chuva no Amazonas, Acre, Rondônia. Olha aqui o Mato Grosso. Isso aqui é principalmente depois do dia 15. Aqui, nessa parte verde, é pouquinha chuva e significa pancadas isoladas. Alguma coisa isolada já no Tocantins, no oeste do Maranhão, no centro-sul do Goiás. Espalha pelo Mato Grosso do Sul. Aumenta bem a chuva aqui no Sul. Melhora em São Paulo, no Rio de Janeiro. No café do sul de Minas, começa a melhorar a chuva. Começa a aparecer aqui no Cerrado Mineiro também. Aqui provavelmente dia 18, 20 para frente. Também melhora um pouco no Espírito Santo. Tem chuva também aqui no litoral do Nordeste. Até aqui, olha, no Maranhão. Aqui no oeste. Coisinha mínima de chance aqui nessa parte cinza. Mas o destaque mesmo é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. São Paulo, Paraná, para baixo e Paraguai. Essa região aqui começa a ter chuva. Plantio com mais segurança no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na parte norte. A parte sul já pode vir agora, nessa semana. Na parte norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, provavelmente com mais segurança, os primeiros a arriscar 25, 30 de setembro. E dentro da primeira quinzena de outubro, por quê? Agora começa gradualmente a vinha chuva. Tudo indica que outubro, nessa região aqui, vai ficar de normal a acima da média. Ou seja, totalmente diferente do ano passado. Então, está indicando uma boa mudança de padrão a partir do dia 15 para frente. Finalmente começa a enfraquecer e assumir os focos de incêndio. Acredito que até o final de setembro, início de outubro, uma boa parte já foi apagada pela chuva. Então, começa a mudar. Olha a mudança aqui. Sai de zero de chuva para começar a ter chuva. E com isso também diminui o calor. Falando nele, antes de ver a anomalia, nós temos o quê? Muito calor aqui nessa área central do país. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste de Minas, Centro-Norte, Oeste de São Paulo, Norte e Oeste do Paraná, Paraguai, Rondônia, Amazonas e Pará. Essa região aqui, de hoje até início da semana que vem, vai ter temperaturas elevadas. Esfria aqui na metade sul do Mato Grosso do Sul, esfria em São Paulo, sul de Minas, Rio. Essa região aqui cai a temperatura no fim de semana. São Paulo vai ter um dia frio no domingo e segunda. São Paulo, capital. Campo Grande para o Sul e a parte centro-sul do Mato Grosso do Sul também vai ter um final de semana estupidamente agradável. Até friozinho de manhã, segunda e terça também frio. Pode ter geada aqui na Serra Catarinense e topo do Rio Grande e campanha no Rio Grande do Sul, domingo, segunda e terça, até com pontuais de zero, perto de negativo. Na região de Palmas também não dá para descartar alguma coisinha ali no domingo ou segunda-feira. Mais para segunda. Então teremos uma queda brusca da temperatura e está sinalizando uma friagem nessa região aqui entre 20 e 25 de setembro. Então está mudando completamente o padrão. Essa semana ainda faz muito calor, de 38 a 42, nessa região aqui, entre o norte do Mato Grosso, do sul, noroeste e oeste do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia. Vai ficar bem quente aqui, entre o fim de semana e início da próxima semana, fica bem quente essa região. E na anomalia eu peguei aqui, do dia 18 a 25, olha como muda radicalmente. Fica muito bom aqui no sul, normal aqui nessas áreas em branco e um pouquinho abaixo nas áreas em marrom. Comparando com o que estava indicando semana passada, melhorou bastante. Então, à medida que entra na segunda quinzena de setembro, vai ter o quê? Uma melhora nas condições da volta da chuva, diminuição da temperatura, claro que vai ter ainda calor, mas diminui e o risco de friagem. E, principalmente, o início de um plantio um pouco mais seguro, acho que do dia 25, 30 de setembro ou primeira quinzena de outubro. Daí o pessoal dá uma análise na sua propriedade, como é que foi a chuva. Mas a chuva está vindo com uma certa regularidade que não é tão comum assim, melhor do que o ano passado. Da Climatéia, Ronaldo, Coutinho. Boas notícias, Coutinho. Obrigada pelas informações. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade.